Beleza galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui que está dando muita polêmica, muita, como eu posso dizer, as pessoas estão em uma dúvida muito grande, por que eu isolei o cânico do meu carro, do Palio, gente, por favor, não me chama de ignorante, mal educado, como diz uma pessoa aí no canal antissocial, poxa, se assistisse os vídeos, não precisava ficar comentando, sim, eu sei que tem gente que não tem paciência e tal, mas gente, isso aqui, para você fazer um vídeo desse aqui, você tem que ter tempo, você tem que saber o que você está falando, você tem que, no caso, tem que estar certo o que a pessoa está falando, aí no caso, eu fiz mais que 3 ou 4 vídeos, se não me falo a memória, uns 4 vídeos, falando o porquê que eu isolei o cânico, eu falei, porquê que eu isolei, certo, e ainda tem gente hoje, que pergunta, porquê que eu isolei, porquê que não estão me perguntando, porquê não assiste os vídeos, gente, desculpa a ignorância, a pessoa fala desse, poxa, que cara mal educado, que cara ignorante, não custa nada responder, já está respondido, gente, está nos vídeos, é só assistir que vocês vão saber, mas eu vou falar pela última vez, por favor, não me interprete mal, não, não, vem achar que é ignorância, eu eliminei o cânister do meu carro, porquê, desculpa, tem a mangueira que vem do tanque, o vapor do tanque, que entra no cânister, certo, isso aqui é um filtro, se passar a gasolina para cá, ele filtra e volta para a válvula de purga, como vapor, certo, só que o cânister do meu carro, ele tinha um terceiro furo, entendeu, ele tinha esse terceiro furo, no caso, o vapor do tanque entrava aqui, com gasolina entrava aqui, era limpo aqui, porém saía, mas entrava sujeira aqui, e realmente ele estava cheio de pó, entendeu, ele estava com muita sujeira, e para mim não fazia sentido, no caso, entrava o vapor aqui, ele entrava aqui, e saía, no caso, ele saía por aqui, ou saía por aqui, ou puxava o ar atmosférico, entendeu, três furos, se é no caso, no carro de vocês também tem ou não tem, eu não sei, mas no palio era assim, por isso que eu eliminei o cânister, beleza galera, eu espero que vocês tenham entendido, que é mais explicado que isso, é impossível, o cânister do meu carro, do palio weekend, 1.616 9899, tinha três furos, entendeu, um entrava, um saía, e tinha um furo a mais, entendeu, aí para mim não fazia sentido, porque esse ar atmosférico, eu entrava aqui, ele estava cheio de pó, de barro, tipo aqueles barros de roça, aquele pó de barro, entendeu, beleza galera, espero que vocês entendam aí o meu lado, e gostaria muito, se vocês, ó, praticamente, vou botar 100%, gente, praticamente 100% das perguntas, 100, que me fazem no canal, não estou reclamando, mas praticamente 100% das perguntas, todas as respostas estão nos vídeos, todas, todas, detalhadas, tudo certinho, beleza, desculpe a famosa ignorância, que já me chamaram de ignorante aí já, desculpe aí, e qualquer dúvida, pergunte aí, mas por favor, assista o vídeo primeiro, antes de perguntar, é isso que eu peço, beleza, beleza galera, valeu aí, brigadão aí a compreensão de vocês, valeu!